Here it comes! Boom Shakalaka! Depois de um tempinho, os drops estão de volta, histórias curtas de 3 minutos contando alguma história interessante da NBA, e hoje vamos falar de Bubba Wells. De quem? Charles Richard Wells Jr., ou simplesmente Bubba Wells, era um small forward de 6 pés e 5 polegadas, cerca de 1,96m, que foi escolhido pelo Dallas Mavericks na 34ª escolha no draft de 97. Calma que esse não é o fim do vídeo. Bubba teve uma carreira curta com a camisa dos Mavericks na NBA, apenas 39 jogos na temporada 97-98, com média de 3,3 pontos, 1,7 rebote e 0,9 assistência por jogo. Desses 39 jogos, chegou a começar dois como titular, substituindo o então titular do Dallas Mavericks, Cedric Ceballos. No 20º jogo de sua carreira, que é o jogo bem do meio, de 39, ele teve uma atuação histórica. Contra o San Antonio Spurs, em 33 minutos e meio em quadra, vindo do banco de reservas, ele quase conseguiu aquele que seria o triple-double mais improvável da história da NBA, 21 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, chutando 10 de 14 nos arremessos. Mas não é por isso que Bubba Wells é conhecido no mundo da NBA, ele é conhecido por um motivo muito mais bizarro. Bubba Wells é o jogador que foi eliminado com 6 faltas mais rápido na história da NBA até hoje. Mas aí vocês me perguntam, o Bubba Wells era um jogador violento? Não, lhes explico. O jogo era Mavericks e Bulls, e o então treinador dos Mavericks, Don Nelson, decidiu adotar a nobre estratégia de Hack, faltas propositais em Dennis Rodman, para colocá-lo na linha de lances livres, já que ele tinha um aproveitamento ruim dali. Para não gastar as faltas dos seus principais jogadores, Nelson chamou Bubba Wells do fim do banco para ser esse jogador que faria as faltas intencionais em Rodman. Wells cometeu 6 faltas em apenas 2 minutos e 43 e foi eliminado do jogo. E o pior é que a tática nem deu certo. Rodman, que chutava abaixo dos 50% nos lances livres, acertou 9 de 12, 75%. Para finalizar, além de tudo, os Mavericks perderam o jogo para o então e futuro campeão Chicago Bulls. Falem mal, mas falem de mim. Bubba Wells está nos livros de recordes da NBA como jogador a ser ejetado com 6 faltas mais rápido na história. 2 minutos e 43 segundos. Curiosidade, dentro da curiosidade para encerrar, Bubba Wells era uma das peças envolvidas na troca que levou Steve Nash do Phoenix Suns para o Dallas Mavericks. Nash voltaria ao Suns posteriormente para ser duas vezes o MVP da liga. Já Bubba Wells nunca mais atuou na NBA. Este foi o sexto drop no Búcha Calaca. Se vocês tiverem ideias de assuntos rápidos, vídeos curtos, digam aí nos comentários. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Búcha Calaca. Valeu! Tchau!